Motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar as vítimas. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar o rapaz aqui. O rapaz está lá embaixo, no meio do buraco. Acabou de acontecer agora, na nossa frente aqui. O corpo de bombeiros chegou logo em seguida. BR354, próximo ao posto Formigão. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista da carreta passava pelo trevo, que dá acesso à formiga, quando ao fazer uma curva perdeu o controle da direção. Parte do veículo carregado com soja tombou na pista. Dois trabalhadores terceirizados do DENIT foram atingidos pela carga. Eles faziam a limpeza da pista por causa de um tombamento de uma carreta carregada com cal na última segunda-feira. Nós fazendo o serviço aqui da limpeza, cara. O amigo lá? Não, está lá, cara. O caminhão de soja aqui, cara. Vou te falar bem a verdade. O cara machucou demais, viu? Pegou um companheiro nosso lá. Uma das vítimas caiu da ponte sobre o rio Formiga. Uma queda de aproximadamente 12 metros. Nós estávamos fazendo o serviço ali, quase com a carreta vindo em cima da gente. Só misericórdia, Deus protege. De falar bem a verdade, o coitado lá, um parceiro nosso. E o outro ali. Olha lá, um está deitado. Olha lá, coitado. Oh, meu Deus. O motorista da carreta não ficou ferido. O motorista da carreta não ficou ferido. O motorista da carreta não ficou ferido. Obrigado.